Oh, melancolias, um que te abandono, Andas, tardes, frias, tristezas do outono. Para que ser triste assim, se tal me contradiz, Alguém que olhou para mim, tornou-me, foi-se infeliz, Ah, sol, calor e reais, para quem é sonhador, Imensos e sinais, que são sinais de amor, Que importa o calendário, se a nossa impera a ilusão, Outono, calma-se em flor, és primavera no coração. Para que ser triste assim, se tal me contradiz, Alguém que olhou para mim, e torrou-me tão feliz. É o outono sim e não, é o outono, mas também primavera no coração. La-la-la... Sol, calor e riesgo, Para quem é sonhador E vê surgir sinais Que são sinais de amor Que importa o calendário Se em nós impera a ilusão O outono lavas em flor És primavera do coração Para quem ser triste assim Se não me contradiz Alguém que olhou por a mim E tornou-me tão feliz É o outono sim e não É o outono mas também primavera Do coração Aplausos Aplausos Aplausos